As pessoas não suportam a verdade. Elas preferem mudar a verdade do que mudar a si mesmas. É como dizer, um mais um é dois. Aí alguém aparece dizendo, mas na minha opinião é três. A tua opinião é uma mentira. Mas aí junto um monte de gente que acha que um mais um é três, e a gente tem um grupo de pessoas que acreditam em uma mentira. Porque as pessoas preferem mudar a verdade do que mudar a sua opinião. Por exemplo, a Bíblia diz que homossexualidade é pecado. Ah, mas na minha opinião não é sua opinião é uma mentira. Porque na minha opinião Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. Beleza, sua opinião é uma mentira. Mas na minha opinião, meu corpo, minhas regras. Beleza, sua opinião é uma mentira. Eu prefiro a verdade, eu fico com a Bíblia. Porque ela é dura, a verdade é ofensiva, mas ela te cura. As pessoas procuram mensagens que agradam a sua alma, que te deixam felizes. Mas a Bíblia não está tentando acariciar teu ego, nem te deixar melhor. Ela está tentando salvar a tua vida. E a Bíblia mesmo diz que isso aconteceria. Pois virá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. E juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Estes mestres introduzirão secretamente heresias destruidoras. Chegando a negar o soberano que as resga trazendo sobre si mesmos. Repentindo a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses mestres. E por causa deles, até o caminho da verdade será difamado. Em sua cobiça, tais homens explorarão e contarão histórias que inventam. Mediante a palavras de bajulação suaves. Que enganam o coração de ingênuos. E chegamos a uma triste realidade. Onde se prega um falso evangelho. Há falsas conversões. E quando a falsa conversão. Não há arrependimento. E quando não há arrependimento. Não tem salvação. E sem salvação, tudo o que resta é o inferno.